Vocês são duas ridículas, vocês nunca vão chegar aos pés de mim e das minhas amigas. Tá ficando maluca, garota? Tem que falar com minhas amigas de verdade, igual eu tenho. E a gente nem quer suas amigas. Você acha que você... Ela acha que a gente quer ver a minha amiga dela. Essa menina maluca. O que você vai fazer? Eu vou dar surra nela. Que surra? Não, Lu, você não vai fazer isso. Pessoal, a gente tá filmando aqui porque a menina que seguiu, juntou a Maria... Ela tá ali, ela tá ali. Eu sei, Maria. Eu sei, calma. A gente já viu que ela tá ali, Maria. Ela tá na nossa porta, simplesmente ela veio aqui. Não sei o porquê que ela veio aqui. Ela veio me bater de novo, Lu. Que ela veio... Ninguém vai te bater, Maria. Ninguém vai te juntar. O Nair sangrou minha boca. Eu sei, mas ninguém vai te juntar, ninguém vai fazer nada. Então aqui a gente vai resolver com ela, vamos lá fora. Não, não vou resolver, Lu. Vai resolver sim. Eu não vou lá, eu não vou. Maria tá ficando louca. Sim, ela tá sozinha. Ela veio. Claro que não, Lu. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim nem um pouco. As amigas dela me bateram. Eu sei, Maria. A gente vai resolver, vamos lá fora sim. Vamos resolver com ela. Ela tá sozinha. A gente vai lá e vai resolver com ela. Vai fazer o quê? Eu não vou resolver nada. Se você quiser, você vai lá, Lu. Maria, você vai. Ela não tá com ninguém. Ela tá sozinha. Você não acredita? E se a gente vai se escondendo lá, tipo, só tá ela. Aí, sei lá, toda vez chegar, uma amiga dela... Não tá, Maria. Olha aqui. Vem aqui ver. Vem aqui ver. Não tem ninguém. Tá só ela. Ó, tá só ela. Olha, Lu. Nossa, uma cara de brava que ela tá. Se tiver alguém ali atrás do carro. Não tá. Aí a gente fecha a porta, Maria. Tá só ela, ó. Não tem ninguém. Senão eu estaria falando com alguém. Não tem ninguém. Tá só ela. Vamos logo lá. A gente resolve logo isso. Tira as diferenças de vocês. Você não precisa gostar dela. Ela não precisa gostar de você. A única coisa é isso. Ela não tem que te bater. E você também não tem que ficar olhando de cara feia pra ela nem nada. E acabou. Ou você prefere, toda vez que você for sair do condomínio, ter que ficar com medo? Não, né? Mas a gente já não vai resolver isso. Não sei por que essa menina tá aqui. Então, a gente vai resolver agora. É melhor até falar baixo também pros meus pais não ouvirem. Porque a gente não contou nada disso pra eles. Olha aqui. É pra ser educada, tá? Quando a gente for abrir a porta, fala direito com ela. Eu vou ser educada, não vou falar nada. Ah, tá. Eu só vou perguntar o que ela tá fazendo aqui. É, mas fala direito. Porque ela tá vindo na frente de casa. Tá, Maria. Mas é direito. Não é pra ficar estressada. Eu não vou querer pedir desculpas. Calma, cara. Você já tá cheia de coisa. Você nem sabe o que a menina vai falar. Eu não. Ela me bateu. O que você tá fazendo aqui? Boa tarde. Tudo bem? De nada, só te falo. Não adianta fingir que vocês são simpaticasinhas não, que eu já sei de tudo, tá? Como que é seu nome? Aí. Vocês estão gravando. Eu tô dando permissão pra vocês me gravarem? E eu dei permissão pra você vir aqui na minha casa? Ela já tá. Eu te dei permissão. Ela já tá falando da gente. Mas eu gravo tudo. Você veio até aqui, então você vai ser filmada, sim. É. Aham. A gente falou boa tarde pra você. E você foi grossa com a gente. O que a gente fez? O que você quer? Eu tô fingindo que são simpáticas. Você veio me bater de novo? A sua amiga te contou o quê? Me contou tudo o que vocês fizeram. É, o que a gente fez? Eu sei o que você fez, né? Você se faz de sonsa, né? É, você lembra? Você se faz de sonsa. Não, vocês foram super arrogantes com a mãe da minha amiga. Ah, mãe de quem? A mãe? Gente, pelo amor de Deus. Eu nem conheço as suas amigas. Eu nem conheço nem você. Eu não sei nem o seu nome. Pra começar, qual que é o seu nome? Julie. Julie, tudo bem, né? Julie, deve estar ótimo pra você. Não conheço você, nem suas amigas, nem mãe de ninguém. E eu não fui arrogante com mãe de ninguém, tá? Porque se eu não sou arrogante com você, que é uma mal educada, quem gerar com a mãe de alguém? Sim. Mal educada são vocês. Você que é... E cadê a mãe da sua amiga? Cadê a mãe da sua amiga? Ela não veio aqui, não? Junto com você, tirar satisfação? Não precisa vir, não. É, você tá defendendo? Virou advogada agora, né? É, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. É, você vai fazer o que aqui, então? É. Você vai tirar satisfação com a gente? Você tem que se desculpar com a minha irmã pelo que você fez com ela, tá? Sim, você tem que se desculpar comigo. Você me juntou. Você me juntou ali no gramado. O quê? O que eu merecia? Ela tá ficando louca. O que é que eu fiz, então? Ela é uma metida. Passa com o nariz em pé por ali. Eu vejo ela sempre. Eu com o nariz em pé loco. Com o nariz em pé, o quê? Eu não faço isso. Olha aqui, isso aí não é a atitude da minha irmã, não. Eu não faço isso. Isso é a atitude sua, tá? É a atitude sua. Porque eu já vi várias vezes. Eu já vi várias vezes. Toda vez que eu passo, vocês e suas amigas ficam cochichando, de risinho pra mim. Mas eu não ligo. Essa é a diferença. Porque se eu fosse tirar satisfação com vocês, aí o buraco ia ser mais embaixo. Mas isso aí é a atitude de vocês, tá? É. É o que? Você comprou a rua do condomínio? Você comprou todas as casas. Mas não passa perto da minha casa. Ah, tadinha. Nem você aqui. Nem você aqui. Você tem o quê? Você tem o quê? É síndrome de superestado? O que é que você tem? Hã? Olha, vocês são dois ridículos. Vocês nunca vão chegar aos pés de mim e das minhas amigas. Tá ficando maluca, Derota? Você tem que eu vou ter amigas de verdade, igual eu tenho. E a gente nem quer ser amigas. Você acha que você... Essa é a menina maluca. Parece que ela que quer virar amigas de verdade. É maluca. No nosso pé o tempo todo. Eu acho que eu devia ir na sua casa falar com a sua mãe. Vou mostrar esse vídeo aqui pra sua mãe. É. E vou perguntar se ela tá sabendo que a filha dela age assim. É isso. Ela deu a educação que você tem. A sua mãe te educou desse jeito? Ou isso aí é por sua conta mesmo? A mãe de vocês. Que parece que... A minha mãe me educou, tá? A minha mãe me educou. Eu nem te conheço. Não sabia nem o seu nome. Você vem tocar a campanha da minha casa. Você vai ficar gritando pra vizinha ouvir. Você gritando na porta da minha casa. Meus pais estão aqui em cima. Ouvindo seus berros, tá? Então você tenha respeito e o mínimo de educação. Porque eu não te conheço, garota. Não te conheço. Tá bom. Tem um saindo aí desse portão que estão se protegendo. Por que a gente vem aqui pra brigar com a minha casa? Por que não? Porque eu não quero. Ela tá pedindo pra brigar. Porque eu não sou que nem você. Porque eu que não sigo, sozinha, acabar com você só. O problema é seu. Você acha que eu sou que nem você? A gente não vai te rebaixar, não. É? Você tá ficando louco? Você acha que eu sou que nem você? Agora eu quero... Eu tenho invejosas. Eu tenho inveja de você por quê, meu amor? Você que é ignorante. Você chega aqui ofendendo a gente. Pois é. Primeiramente que você primeiro tem que pedir desculpa pelo que você fez comigo. É, vamos começar por aí? Vamos começar por aí? Ela é covarde, ela é covarde. Por que você fez o que fez com a minha irmã? Porque ela mereceu. Ela mereceu. O que ela fez com você? Ela passa toda metida, arrogante. É, ela já falou com você? Ela já tentou fazer amizade com você, por acaso? Não, só de saber o jeito que ela tá tratando a gente, dá pra ver que é mentira, né? É, exatamente. Eu tô fazendo vocês assim porque vocês foram arrogantes com a mãe da minha vida. Ó, e você tira esse dedo daqui. Tira esse dedo daí que eu não... Tira esse dedo daí. Olha só, eu não tô brincando com você. Se você me estressar a ponto de eu ir em cima de você, você vai ver só. Não, calma. Não, eu não vou fazer nada. Ela tá de adição, amor. Não, eu não vou fazer nada. Você me respeita, você me respeita, tá? Você me respeita, pode ir embora daqui, senão eu vou até a sua casinha. Eu vou mostrar pra sua mamãezinha os vídeos, tá bom? De você, o que você fez com a minha irmã. Olha só, recado pra vocês, tá dado. Não tá dado, não. Não quero ver. Não tá dado, não. Quer ver uma coisa? Se você acha que você comprou a rua, entendeu, que é a sua casa, pois bem, eu vou caminhar lá todo dia. Não, que ela fique na rua dela e você não é pra mim também. Não, vocês que não passem em perto da minha casa. Então, o que você tá fazendo aqui na porta da minha casa? É, eu vou tirar satisfação porque vocês foram arrogantes com a mãe da minha amiga. Ah, é? E o que eu fiz com a mãe da sua amiga? Me conta. Foi super arrogante com ela. É, como? Qual foi a situação? A minha amiga me contou tudo. Falou que vocês foram lá, entendeu? E ficaram insultando ela. Foi. Nossa, a gente vai ser arrogante com a mãe da menina. Eu perdi o meu tempo quando eu fui na casa da mãe da sua amiga, bati lá na porta dela igual você tá fazendo e eu insultei ela. Ah, você é muito engraçada. Não, primeiramente que a gente vai lá falar com a mãe, né? Brigar com a mãe, né? É. Primeiro que a gente foi lá tirar satisfação com a menina. Tipo, nem tirar satisfação, mas a gente foi falar que vocês estavam batendo na gente. Olha aqui. Não, batendo em mim, na verdade. Não, maluca. Estava batendo em mim e a gente foi tirar satisfação. Tá maluca, criou a situação que você quis. Eu não fui falar com mãe de amiga de ninguém, tá? Olha aqui, você pode ir embora aqui da minha casa. Sai daqui, porque senão vai dar ruim pra você, tá? Tá ótimo, então. Ah, agora acabou a marrinha. Acabou a marra. Agora virou santinha, né? Mas vocês não vêm aqui pra resolver nada. Vocês ficam aí do portão, protegidas, falando as coisas como se fossem super... Por que você quer resolver? Você quer resolver? Eu resolvo com você. Segura aqui. Eu resolvo com você. Lô, não, Lô. Não, você vai vir, Lô. Lô, por favor, você vai se rebaixar, você vai ser igual a ela. Não vai, Lô. Lô, ela me bateu, Lô. Você não vai ser igual a ela, Lô. Não. Por favor, eu sei que você tá brava, Lô. Não, Lô, você não vai. Lô, você não vai. Eu vou dar a surra que ela te deu. Não, por favor. Eu vou te puxar. Lô, Rain, Lô, Rain, não vai. Olha aqui. Olha aqui, vai embora, vai embora. Não, eu vou... Não, por favor. Maria, para. Eu vou fechar essa porta agora. Para, 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 Maria. Esse menino vai ficar aqui, amor. Não, Lô, você não vai. Olha aqui, ela tá rindo da minha casa. Você sai daqui, sai daqui. Não, o que você vai fazer? Eu vou dar a surra nela. Que surra? Não, Lô, você não vai fazer isso. Não, sai daqui. Já não basta. Entendeu? Não quero ver vocês passando perto da minha casa. Escutou? Tchau. Ué, ficou com medo de resolver e tá indo embora agora, né? Pode ir lá. Pode ir lá. Pode ir embora, então. Pode ir embora, tá? Vai embora, sai daqui. O que é isso? Fecha, fecha, Lô. Cara, que isso, tem noção. Você é doida, eu fechei a porta. Maria, o que ela merece, é isso que ela merece. Dá uma surra nela. Gente, ela vem aqui insultar a gente, bateu na Maria e Maria ainda quer defender a garota. Não, gente, eu não tô defendendo. É porque ela pode, sabe o que pode fazer? Aí você vai, bate nela, aí um dia ela prepara uma armadilha pra você. O problema é dela. Não, mas hoje ela tinha que apanhar a Maria. Não, aí um dia você pode estar na rua sozinha e vem muita menina igual fizeram comigo. Maria, mas ela tinha que apanhar. Agora ela tava sozinha, mas agora já foi, né? Não, mas o que depois? Eu sei, o problema... Nossa, eu até olhei até o meu susto, o caso dos meus pais, né? A gente gritou pra... Não sei, vamos ver se eles tão falando alguma coisa. Não, se eles tivessem ouvido, eles já teriam aqui embaixo também, né? Ah, eu fiquei até com medo agora. Não, mas agora já foi. Ela já deve ter... Ela inventou um monte de história. Não, já deve ter resolvido. Já ela veio aqui, gritou com a gente, se deu de corajosa, fez o que tinha que fazer. Agora eu acho que já foi. A gente vai fazer o quê? Vamos entrar e não é pra falar nada disso com os meus pais, hein? Tá ouvindo? E aí E aí E aí E aí E aí